E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estou aqui num vídeo da hora de Modern Warfare 3 E aqui eu tô revendo uma partida minha no Teater, né? Eu vou rever essa e mais uma porque eu vou ter uns 8 minutinhos pra falar de um assunto legal Que é a despedida do MW3, pois é galera, está na hora, está na época de dizermos tchau a mais um Call of Duty e falar oi a um novo Call of Duty No caso, o novo, que eu até comprei já, é o Black Ops 2, né? Estava chegando aí e tal E meu telefone sempre, como sempre, atrapalhando minhas gravações E, bom, Black Ops 2 está chegando e olha essa parte, eu fiquei meio campeirando aqui em cima E eu matei uns 4 caras, velho, que estão vindo aí, na moral Eu só, eu peguei o Predator, daí tipo, quando eu vou soltar, vocês vão ver, o cara me mata Tipo, quando eu tomar uma kill do Chopper, é foda Mas enfim, vocês podem ver que o MW3 já está dando sinais de adeus mesmo, né? Porque já está na hora dele se despedir da gente E o MW3 foi um jogo meio polêmico, desde o seu lançamento Porque muita gente não gostou dele, né? Achou o jogo meio desbalanceado e tal O problema dele, eu acho, na minha opinião, ele é um jogo bom Sim, eu gosto, passei 222 horas no momento que eu estou gravando esse vídeo Eu tenho 222 horas de jogo de MW3 E isso é bastante para um jogo, assim Pô, eu passei 222 horas no jogo Porém, o que não foi legal foi a posição que a Infinity Ward, a produtora do jogo, tomou em relação a ele Ela, tipo, ah, os caras estão reclamando que a arma está desbalanceada Ah, os caras estão reclamando disso, estão reclamando daquilo Não, então, o problema é deles, ninguém mandou ter comprado o jogo, entendeu? Eles não se empenharam nem um pouco em melhorar o jogo, né? E, olha, eu tentando matar o cara que estava do meu lado, que era amigo E aí eu acabei morrendo, mas, enfim Eu achei que o jeito que eles lidaram com o jogo, né? Que eles deram para lidar com o jogo Foi muito ruim E isso acabou tornando o jogo um pouco ruim, na minha opinião, né? Mas eu passei muito tempo no MW3 Nunca cheguei a pegar a tão sonhada Moab Foram muitas as tentativas, mas não consegui E aí, como é que estão as expectativas do Black Ops da galera, né? Bom, todo mundo aí está esperando o Black Ops 2, um grande jogo Depois do Black Ops, que foi um bom jogo Eu não peguei a época do Black Ops, por quê? Minha época de Call of Duty começou no MW3 Eu comecei a jogar Call of Duty jogando MW3 Que foi até uma história que o que é novo no canal não deve lembrar Não deve conhecer, quer dizer Mas eu ganhei o MW3 de um inscrito E o cara... Aí eu comecei a jogar o jogo E o Smoke também chama no Facebook, mas eu já vou E eu comecei a jogar o jogo Só que o cara não pagou o jogo Daí eu perdi ele, depois eu tive que comprar com o meu dinheiro Mas, enfim Foi assim que minha vida no Call of Duty começou, né? Tipo, foi assim que eu tive o começo, né? E agora, Black Ops 2 é o primeiro Call of Duty que eu estou realmente esperando Desde o começo, né? Por ele E... Bom, eu vou agora fazer o cortezinho do vídeo Que eu estou gravando por cima do nosso theater E... Eu já volto Bom, galera Então, como eu estava dizendo Black Ops 2 vai ser o primeiro jogo Que... O primeiro Call of Duty que eu estou esperando realmente Eu estou fazendo uma... Uma... Eu estou animadaço para o jogo, né? E essa partida que vocês estão vendo agora É uma partida mission Foi a minha melhor partida até hoje Em termos de kills e deaths, né? Foi que eu matei mais e morri menos E foi a última que eu joguei de MW3 Foi... Eu fiz uma sessão de partidas de expedida E... Eu... Joguei muito MW3 Em busca de uma partida legal Pra vocês E a última que eu joguei foi essa E eu falei Nossa, acabou o suficiente pra mim E... Eu gostei dela Porque eu joguei bem Então eu resolvi postar ela no vídeo de despedida do MW3 Eu acho que é uma boa despedida Mas... Bom Quanto a... A Black Ops 2 Eu já comprei o jogo na edição Deluxe ainda E olha o cara com a Kimber e o Tio de vindo correndo aí, velho Que sacanagem Eu comprei na edição Deluxe Que vem junto com o World at War, né? Eu comprei na pré-venda Então eu já ganhei ano que está em 2025 Aí depois eu fiz o upgrade pra edição Deluxe Que veio o World at War Vem a trilha sonora dele E vem... Algumas coisas pro multiplayer, né? Eu... Então... Eu tô... Eu tô bem animado pro jogo Eu quero muito que ele chegue logo Porque eu quero muito sair dos... Trocar de ares, né? Sair um pouco do MW3 e... E logo pra um jogo novo E vocês vão ver aí que... Nessa partida Tava chegando esse playboy de hack, né? Não sei se... Analisem aí se vocês acharem que ele é hack Na hora que vocês veem esse Podem anunciar porque eu não vou falar nada Ele é do meu time, tá? Só pra constar E nessa hora eu tava campeando mesmo Mas não me xingue Preçou uma campeonata tática pra pegar a... Shopper Mas acabou não dando certo Aí, ó... Faltava uma kill Eu ia soltar o Predator Eu acabei pegando a Care Pack sem querer E aí, ó... Peguei pra soltar o Predator Quando o Predator tava caindo O cara me matou E aí eu... Não adiantou nada que eu me peguei o negócio... O... Shopper Mas enfim E... Eu... Olha essa hora Eu peguei dois caras Eu podia ter pego um terceiro, né? Mas... Ah, veio o terceiro Mas ele me matou E eu... Ó... A granadinha Da hora Ele deve ter achado que eu deixei um cocôzinho E... Bom, eu comprei até hoje Pra vocês terem noção de como eu tô animado pro Black Ops 2 Eu comprei uma camiseta do Black Ops 2, né? Que muita gente tem E... Eu... Eu tô muito animadão Muito animadão mesmo Eu tô... Tô armando uns esquemas Pra conseguir a Prestige Edition do jogo, né? Que vem numa Care Package E vem com aquele... É... Eu esqueci o nome daquela... Que... Ah... Quadroader Vem com Quadroader de verdade, né? E... Eu... Eu tô muito empolgado mesmo E... Como eu disse Esse vai ser meu primeiro código Então é por isso que eu tô tão animado assim, né? E... Eu também queria saber aí O que vocês falassem O que vocês estão achando Se vocês estão esperando muito Black Ops 2 Ou não, também, quanto eu, né? Porque... Eu estou muito animadão mesmo E... Ah... Ou assim O MW3 Então, só pra finalizar Eu acho que foi uma... Uma... Um jogo que contribuiu Muito pra... Pra franquia Ah... Não tanto quanto o MW2 Mas... Ensinou algumas coisas Eu acho que a Infinity Ward Deve aprender com os erros dela Porque... Ela acabou deixando o jogo E... E... E foda-se Tipo, isso foi... O que fez o jogo ser tão odiado Por todos, assim E nessa hora eu dei uma facadinha feio Né? Mas... Ah... E eu não tinha soltado a minha Care Package Faz meia hora que eu tava pra soltar ela, então Mas... Não mais é isso Eu acho que... É isso mesmo Uma despedida Só pra fazer uma mini análise Do que foi o Call of Duty MW3 E olha o cara que caiu na minha Care Package Ah... E pra falar um pouco do Black Ops 2 Ah... E também vou comentar sobre o UOL Né? O World at War E olha isso que no barra minha Mas enfim Podia ter passado a faca do maluco Ah... O World at War Que veio junto com o... O Black Ops 2 Deluxe Edition Ah... Eu... Eu joguei ele E pra falar bem a verdade O jogo... Ele deve ter sido um ótimo jogo Na época que ele foi lançado Depois... Ah... Depois do COD 4 Porém, hoje em dia Ah... Eu não julgaria Olha isso Um cara camperando em cima do outro Velho, que nojo Ah... Que nojo assim Não tá em cima do outro Mas de camperagem Ah... Não é um... Um... Um jogo que hoje Você... Você vai jogar e vai falar Pô... Da hora esse jogo Porque... Ele é muito bugado Ah... Ele tem muitos problemas O mapa... O map design dele É... O map design dele é bom Os mapas são bons Mas... Ah... O defeito dele É a cor dos mapas Ele tem o mesmo defeito do MW3 Os mapas são muito monocromáticos E isso é muito chato E as armas do jogo também Por isso é um jogo de segunda guerra mundial Ah... São muito ruins E isso dá muita raiva De você jogar um multiplayer, né E... No mais é isso aí mesmo Ah... Só tinha que... Só tinha a dizer sobre isso Então que venha o Black Ops 2 logo Que... Tem tanta gente esperando E agora tá acabando a partida Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, dê um joinha Se você adorou o favorito Ah... Dê um joinha pelo meu... Esse... Meu score que... Eu fiz nessa partida Né... Vocês vão ver o meu score 24 barra 9 É isso aí E... Vamo lá! Agora o próximo vídeo de código que vocês vão ver no canal Black Ops 2! É isso aí galera! Porque... Dia do lançamento Vídeo pra vocês! Então é isso! Muito obrigado, falou e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!